E aí, galera da internet, bem-vindos ao Jamil Geral. Eu sou o Jamil Silva e nesse episódio de hoje eu vou falar sobre a ferramenta da curvatura que você pode encontrar tanto no Illustrator como no Photoshop. Primeiramente ela foi introduzida no Illustrator e depois ela foi levada para o Photoshop. Então vamos ver como funciona essa ferramenta. Antes eu gostaria de falar que se você tiver interesse em saber um pouco mais sobre o Photoshop, eu tenho aqui um curso Melhorando a Iluminação de Fotos com Photoshop. Esse é um curso especialmente criado para quem não sabe nada do programa. São lições bem fáceis, direcionadas para você melhorar a iluminação das suas fotos. Fotos que ficaram um pouco apagadas, escuras, claras. Você vai ver todo esse processo aí de como poder melhorar. Trocar céus, você vai ver que é um curso muito interessante. E o outro curso também que talvez você possa ter interesse é Introdução ao Illustrator. Se você quer saber um pouco mais sobre esse programa, eu sugiro esse curso. Esse curso é muito recomendado, ele vai bem do básico e te ensina tudo o que você precisa saber para usar esse programa muito poderoso. É um programa que, aliado ao Photoshop, ele vai facilitar o seu trabalho bastante. Então, você pode acessar esses cursos que eu tenho à venda lá no site da Udemy e verificar como que esse curso está. Você pode assistir as lições que estão abertas, ver aí a classificação que as pessoas já deram para o curso. Esse meu curso do Illustrator, ele é bem recente. Ele tem pouco menos de um mês que eu lancei ele lá no site. Ele ainda não está completo, eu estou terminando ainda, mas ele já está aí com quase 3 horas, 2 horas e meia. Ele está aí com quase 3 horas de curso, mas com certeza ele deve chegar aí umas 3 horas e meia. Ele ainda está em andamento. Então, vai lá no curso, no site da Udemy e confira o curso. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para você ir lá e conferir. Então, vamos voltar aqui agora a falar sobre a ferramenta da curvatura que você encontra tanto no Illustrator quanto no Photoshop. Aqui, essa ferramenta, como eu disse antes, ela foi introduzida primeiramente aqui no Illustrator e depois foi passada aí para o Photoshop. Ela, na realidade, veio substituir aquela ferramenta da caneta que você encontra lá no Photoshop. Só que aquela caneta, o Pentuel, ela não é muito intuitiva, porque ela, quando você começa a desenhar, ela tem aqui as linhas que você tem que trazer os traçados. Então, assim, para pessoas que são iniciantes do programa, tanto no Photoshop quanto no próprio Illustrator, ela é um pouco mais complexa. Então, com a criação dessa nova ferramenta, essa ferramenta da curvatura, ela facilitou bastante mesmo o uso dessa outra ferramenta para se fazer curvas. Principalmente, principalmente, para quem é iniciante. Então, eu estou aqui no Photoshop, você vai pegar essa ferramenta dentro desse conjunto aqui onde está o Pentool. Então, você apertou aqui na ferramenta da curvatura, você já selecionou a ferramenta. E ela é muito simples. Eu estou aqui no Photoshop. Você vai clicar para criar um ponto. Você percebe que ele está cheio, selecionado. Cria novamente, você cria um outro ponto. Você percebe agora que esse ponto está cheio, selecionado. E esse não está mais selecionado. Então, agora, o próximo ponto que eu clicar, eu vou criar uma curva. Então, vai depender agora aqui da curvatura, da direção que eu vou levar o meu mouse. Se eu criar, se eu clicar aqui para baixo, ele vai criar uma curva. E assim em diante. Vou criando curvas. E o mesmo procedimento acontece no Illustrator. Quando eu vou aqui na ferramenta da curvatura, eu clico. Aqui a diferença é de uma bolinha, mas a diferença é mínima. Mas criei um segundo ponto. Aparentemente, você tem uma reta, mas veja bem. Quando você vai aqui criar o terceiro ponto, aqui já no Illustrator, você tem aqui a visualização da linha que será criada. Então, eu cliquei no terceiro ponto e eu tenho aqui agora a curva. E é só completar a curva. No caso aqui, eu fiz até uma bola. Basicamente, você pode... As ferramentas nos dois programas é basicamente a mesma coisa. Você pode usar os mesmos atalhos. Por exemplo, esse ponto está selecionado. Você clica em outro ponto para selecionar. Se você apertar a tecla Delete, você vai deletar o ponto. Para criar um outro ponto, é muito simples. É só você clicar e arrastar. Muito simples mesmo. Eu estou aqui no Illustrator, mas funciona basicamente a mesma coisa lá no Photoshop. Você pode dar dois cliques na ferramenta para que ela crie um canto. Se você der dois cliques, ela vai criar um canto. E se ela for um canto, se você der dois cliques de novo, ela vai voltar a criar uma curva. Então, para fazer um ajuste, você clica, arrasta para onde você quiser. Você faz o ajuste que você quiser. Você deleta o ponto que você quiser. Você acrescenta qualquer ponto que você quiser. Então, é assim que funciona a ferramenta da curvatura. Outro ponto interessante que você pode usar para essa ferramenta da curvatura, porque basicamente ela serve para você fazer curvas, é forçar a ferramenta a fazer uma linha. Você percebe que aqui, em qualquer direção que eu vá, ela vai formar uma curva. Mas se eu apertar a tecla Alt, eu obrigo agora a ferramenta a fazer linhas e não curvas. Eu vou soltar o dedo da tecla Alt e agora ele vai voltar na função mesmo dele, que é aí a questão das curvas. Vamos ver como funciona isso aqui na prática. Deixa eu voltar lá para o Photoshop. Eu tenho aqui um desenho, vou fazer aqui a circulação desse desenho. Eu posso fazer com a ferramenta também, a outra ferramenta que é mais conhecida no Photoshop, que é a ferramenta da caneta. Mas ela tem aquele problema, você tem que saber o dimensionamento dela, a distância. Você tem que saber algumas coisas para usar essa ferramenta da caneta. Mas vamos ver como que funciona fazer isso aqui usando a ferramenta da curvatura, tanto no Photoshop quanto no Illustrator. Para você fazer o acompanhamento das curvas dessa figura, é mais fácil primeiro você clicar e, segurando a tecla Alt, circular a figura no formato de linhas. Aqui estou segurando a tecla Alt e estou apenas aqui seguindo a curvatura do desenho. Aqui você não se preocupa em fazer certo ou errado, porque é só você ir aqui acrescentando os pontos. Quando eu chego aqui no último ponto, eu clico e ele liga aí agora. Então, agora eu vou, já que eu tenho todo o desenho circulado, vamos circular também isso aqui lá no, vamos lá para o Illustrator. E vamos fazer a mesma coisa aqui com o desenho. Você vai ver que funciona basicamente a mesma coisa, as duas ferramentas. Eu já estou aqui confirmando a curvatura selecionada, vou apertar agora a tecla Alt e vou aqui circular toda a figura. Então, ao apertar a tecla Alt, eu vou forçar a ferramenta da curvatura a criar linhas. Aqui ela está em branco porque o fio lá está marcado com branco, depois eu vou desmarcar. Então, aqui eu estou circulando, circulei toda a figura, ok? Deixa eu marcar aqui o fio para sem preenchimento nenhum. Pois bem, fiz o mesmo acompanhamento da figura aqui no Illustrator, deixa eu voltar lá para o Photoshop. Agora eu vou fazer o seguinte, vou começar a arrastar os pontos e fazer aqui a circulação da figura. Então, é só clicar e arrastar se eu quiser, acrescentar outro ponto, é só clicar e arrastar. Você percebe aqui que é muito rápido fazer isso aqui, é até muito mais rápido do que a própria ferramenta da caneta do Photoshop, que como eu disse antes, ela é um pouco mais complexa. Aqui você pode acrescentar quantas curvas quiser. Aqui não vai ficar um bom trabalho porque eu estou fazendo um pouco rápido. Então, você percebe que é muito rápido você fazer aqui a circulação do desenho. Aqui eu estou no Photoshop. Pois bem, quase terminado, tempo recorde, você percebe que foi muito rápido mesmo usando essa ferramenta da curvatura. Vamos voltar lá agora para o Illustrator e você vai ver que o procedimento basicamente é o mesmo, não tem diferença. Então, você aprendeu a usar essa ferramenta da curvatura tanto no Illustrator e no Photoshop, então é só usar aí. Aí no caso, se você precisar acrescentar, é só clicar. Se você precisar deletar um ponto, é só selecionar o ponto e apertar aqui a tecla Delete no seu teclado. Então, no Illustrator eu acho um pouco mais fácil porque você tem aqui a mão algumas coisas. Deixa eu aumentar aqui o Stroke. Vou aumentar o Stroke para 3. Ok. Deixa eu selecionar aqui a ferramenta da seleção. Então, eu vou arrastar aqui o movimento que eu fiz. Vou reduzir aqui a tela. Aqui está a figura, o acompanhamento da figura que eu fiz aqui no Illustrator. E quando você vai lá para o Photoshop, se eu colocar uma linha aqui também, eu terei aqui a mesma figura do Photoshop, que foi circulada em todo ele. Então, esse aqui foi o episódio de hoje. Você aprendeu a usar a ferramenta da curvatura tanto no Illustrator como no Photoshop, que é basicamente a mesma coisa. É uma ferramenta que substitui a ferramenta da caneta de uma forma drasticamente mais fácil. É muito mais fácil usar essa ferramenta. Você não precisa ter basicamente nenhum conhecimento dos programas para usar essa ferramenta. Então, é interessante você usar mais essa ferramenta, tanto no Photoshop quanto no Illustrator, porque ela vai facilitar imensamente a sua vida na criação de figuras. Então, por hoje é só. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Quem sabe, se você gostou desse episódio, você pode ajudar o canal acessando aqueles dois links, aqueles links que eu deixei lá dos meus cursos que estão à venda lá no site da Udemy. E também que você poderia ajudar o canal mais ainda, se você gostou desse vídeo, marcando o like no vídeo. Você também pode assinar o canal, que vai ser muito bem-vindo, a ajuda vai ser muito bem-vindo. E, de repente, até mesmo compartilhando esse vídeo aí com os seus amigos. Eu espero ver você aí num próximo episódio. Bye, bye!